Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Vamos ver o que está acontecendo aí, velho Paz, estamos aqui na casa do Luan Ele chamou a gente, falou que o ceifador está aqui, né Luan? O ceifador está aqui, a gente encontrou a caixa secreta do Renato Garcia, a gente conseguiu pegar essa caixa, e meu, está cheio de coisa dentro, muita coisa dentro E desde que a gente pegou essa caixa, meu, a gente começou a descobrir coisas secretas que ninguém sabia até então, irmão, tem objeto lá dentro a gente descobriu sobre manopla de moto, tem um monte de coisa lá, tem até coisa de bruxa lá dentro você acredita nisso? De tanta coisa saiu nessa caixa, e depois disso depois disso, apareceu o ceifador, a morte veio aqui em casa, na minha casa, mano, e aí, a morte veio aqui? veio aqui, mano, ela tentou, ela pegou minha irmã, irmão ela pegou minha irmã, então o que a gente vai fazer? eu chamei vocês aqui hoje, pra gente pra gente tentar encontrar um guardinho, a gente chamou o guarda pra vocês terem uma noção de como o negócio tá sério, mano, não dá eles estão vigiando tudo aqui em volta, eles estão vigiando tudo aqui em volta entendeu? É isso, então vamos entrar onde que tá aparecendo? meu, apareceu aqui embaixo, aqui no corredor então vocês tem que entrar com muito cuidado, mas ninguém pode perder ninguém, ninguém pode sair de... só que agora, tá aparecendo barulho lá atrás, lá em cima, mano porque tem o espelho onde a gente prendeu a criatura na camia pode ver, mano, tem segurança tô doido na porta, mano, os caras do meu tá realmente muito perigoso aqui meu Deus do céu, meu Deus do céu vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos cuidado aí na frente, ó você tá doido, mano você tá com o facão, cara? não tô desde então, eu não encontrei mais ninguém tá armado? não, não tô mais com o facão O que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso, mano? Vamos entrar, vamos, vamos, escutou, escutou. Lá em cima, vamos lá em cima agora, vamos lá em cima agora. Nossa, velho, que lugar esquisito, velho. Olha aqui, rapaziada. Olha lá, velho. Hã? Eu tô falando, faz barulho? Eu tô falando. Quem que tá aí? Tem alguém aí. Vamos lá, vai na frente. Eu tô falando, não sei o que é, não faz muito barulho. Você que conhece a casa, eu não conheço. Olha lá, aquela torre lá sinistra, velho. Olha aí, mano. Olha lá, mano. Teve um guarda que falou que ia dormir lá em cima, mano. Ali em cima, naquele lugar. Eu passo a noite aí, se for necessário. Ele foi embora, mano. Ele fugiu. É muito perigoso, eu passo a noite aqui, Pia. Ele falou da morte aí, mano. Você é louco? Não tem medo de nada, não, mano. Isso aí pra mim é fichinha. Já entrei dentro do inferno lá, não tem medo de nada. Vamos entrar de boa, vamos, 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 vamos. Eu quero saber só quem que vai comigo dentro do inferno lá, que eu preciso disso, mano. Tá dentro do inferno, viu? Dentro do inferno, eu preciso de alguém. Eu tô procurando alguém que vá me ajudar dentro do inferno aí. Vocês vão subir, tem certeza que vocês vão subir? Vocês vão subir por aí, mano? Essa escadinha apertada, rapaziada. Nossa, velho. Eu tenho que me ajudar tudo, João, quando você for pro inferno, mano. Mano. Que lugar mais sinistro, rapaziada. Subiram? É, mano. Olha aí, rapaziada. Vai, Rafael. Eu sou quem tá subindo. Mano, olha isso, rapaziada. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Meu Deus do céu, velho. A gente já mandou embora e apareceu. Nossa, cara. A gente apareceu sozinha, deve ter o inferno que apareceu, mano. Pra onde? Pra aquele inferno. O inferno colou. A criança que perdeu, já apareceu dentro desse inferno, mano. É esse inferno aí que eu tô lhe dando pra vocês. Nossa. Ali o que ele perdeu é uma criatura, ó. Mas ela tá... Ela tá por dentro, mano. Ela tá aí dentro, ela tá aí dentro. Aqui? Ela tá aí dentro. Rapaziada, se quebrar esse espelho aqui, ó. É perigoso, ela sai do espelho, hein. Ela foge. Ela foge. Ela foge do espelho, hein. Esse é o espelho da música. Olha só o mundo do espelho aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Oi, 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 oi. Parou, velho, parou. Oish, ele tá querendo se transformar, mano. Saia de perto, saia de perto, saia de perto. Sai de perto, sai de perto desse vídeo aí, velho. Oiu? Mano, vai, espera. Oh mano, ô véi, ô véi! Para mano, para véi, para para! Tem que segurar ele mano, segura ele! A gente tem que fazer alguma coisa véi, ô ôô! Não é ele que ta aí véi. Que espelho? Espelho ali na frente mano! Não é ele que ta dentro dele. ali. Alguma coisa entrou dentro dele. Você viu que o time ali está paralisado assim, olhando? Sim, sim. Você é louco, mano. Volta lá, velho. O cachorro está latindo, porque você está sentindo alguma coisa aqui dentro, mano. Você está bem, mano? Mano, foi o Iufo. Mano, foi o Iufo. O Iufo foi o Iufo, e aqui, aquele foco caiu lá, mano. Vai querer falar umas palavras. Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu estou falando, ele tem uma criatura presa, gente. Então, mano. Mano, foi o segundo que ela tentou ficar aí, ele ficou louco, ele fugiu, ele fugiu. Moço. Ele fugiu, mano. Ele tentou ficar aí, ele tentou ficar uma noite só, mano. Não conseguiu ficar nem uma noite. Ele ficou louco, mano. Ele foi embora. Olha lá, meu Deus. Cara, eu estou falando, é o espelho, mano. Especialmente de qualquer amor, velho. Cuidado, cuidado. Ô, toma cuidado, velho. Toma cuidado, mano. Aí, ó. Aí, aí, aí. Ah, mano, mano. Meu Deus do céu, vai, 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 vai. A gente tem que ser daqui, a gente tem que ser daqui, velho. O que é que puxou? O que é que puxou você, velho? O que é que puxou você, velho? O que que puxou você? Tá lá no espelho Samir, tá lá no espelho Tá lá no espelho Samir, tá lá no espelho Pega a frente, pega a frente, pega a frente Quem tá aí? Quem tá aqui? Não chega perto, não chega perto Não chega perto Samir Não chega perto Você vai ver a criatura mano Isso estampa o espelho Estampa, tampa, tampa O espelho tá se mexendo 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 O espelho, põe um pano ali Senão a ferra tudo pode até sair dali Nossa, ele é muito boa Renato Vamos pra lá Vamos ver tudo Não chega perto do espelho Estava lá embaixo Sozinho Tá tudo queimado Tem que cobrir aquele espelho Tem que cobrir aquele espelho Você é louco Vem, 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 vem Não fique pra trás Não fique pra trás Porque é boas Meu Deus do céu A gente tem que sair daqui Aquele espelho é muito poderoso O que foi? O que foi? O que foi? O Will O Will O Will Você tá bem? O que foi? Você tá acontecendo? Você tá bem? Olha, mano authorized O que as pessoas estão acontecendo? O que as pessoas fala? O que você tá sendo dele de rato aqui? Vai, vai que vambi... Sophie O... Ai mas, nunca entrou em pessoa Nessa parte da casa Foi trancada desde sempre Você beleza Deixa eu entrar pra você, cara. Olha Will. Não, 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 não. Essa parte da caixa do menino entrou, mano. Nossa, velho. O que será que tem aí dentro, mano? A bruxa que falou, não vai nunca entrar aqui. Não, velho. Vai daí, Will. Vai daí, rapaz. Vai daí, mano. Tem o que aí, Will? Tem o que aí, Will? Tem o que aí, Will? Fica aqui. Hã? Tem um portal aí, mano. Tem um portal aí, mano. Mas não tem como, mano. Tem uma água, velho. Dentro dessa piscina aqui tem um portal ali. É impossível aqui. É uma água, mano. Você pular aí é um portal. Você é louco. Como é que eu vou pular esse negócio, mano? Você é louco, mano? Não tem nem como, velho. Não tem nem como. É mó fundo aqui, ó. Como que pode, velho? Como que pode ser, velho? É mó fundo, velho. Ele tá estranho, rapaziada. Ele tá estranho. Cara, tu vai ter que fazer alguma coisa. Chamar a bruxa, velho. Tá estranho aqui, ó. Vai ter que... Aí, ó. Já começou esse terror de novo, rapaziada. Vai começar... Saca a arma. Saca a arma, Samir. O que você tá fazendo de novo, rapaziada? Se prepara, cara. Tem algum sal, alguma coisa, pra eu jogar aí, ó. Tem que tal, mano. Sal, 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 por favor. Por favor. Tem algum sal, alguma coisa. A gente precisa, velho. Ô, mano. Ô, mano. Ô, eu. Não, 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 não. Ô, ô, ô. Ô, mano. O que que ele tá fazendo, cara? O que que você tá fazendo, velho? Ele tá rodeando a piscina, mano. O portal tá aqui, Renatinho. O portal tá aqui, cara. O portal é aqui. Ô, Will. Ele tá rodeando o portal, velho. Will, volta. Não, não. Will, Will, Will. Não, acho que ele tá indo, velho. Eu tô perto dele, mano. Ele tá se transformando. É perigoso, velho. É perigoso. Will, onde você tá indo, Will? Will. Pega, vai, vai, vai. Meu Deus do céu, velho. Ô, Will. Cadê? 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 Cadê?